O padrão do Havana é mó fraco, né, velho? Pra dar um dano no padrão, o cara tem que dar uns três padrão no cara, velho. Parece, mano. E aí que eu tô com o olhinho da selva, tá? Nossa, o Agni dá show, velho. E assim, né? Nossa, eu morri pra caramba. Ele já tinha dash, velho. Que merda, mano. Começamos bem, tá? Eu achei que ele não ia ter dash ainda, velho. Ó, o cara tinha acabado de dashar, velho. Mas que merda. Ó, dashou de novo. Esse Agni tá muito dashado. Tá muito dashado esse maluco. Tá muito dashado esse maluco. Ele não vai dashar de novo. Ele vai. Ah, mentira. Ah, mentira. Que merda. Mas que merda, velho. Se tu acertar, você ainda tu matava ele. Eu faço da dificuldade a minha motivação. A volta por cima. O que importa é fazer o bem. Tá bom. O que é isso? Meu deus... Sobeck, cara! Ele beidou, velho. Pô, mano, se a gente tivesse um sobequinho aqui, sobequinho, a gente matava todo mundo, velho. Todo mundo a gente matava, mano. Eu não gastei a merda do meu blink. Tem Ward aqui. Acabou de nascer aqui, eu acho. Foi. O Fuller pulou. A ult da Izaname, foi isso? Foi isso mesmo que eu vi. Nossa, morreu. Só vai, sobecão. Nossa, refeito da velha. Boa. Por isso mesmo eu sigo me adiantando. Esse Aguinho tá muito taxado, cara. Tá show de novo, cara. Mano. Ele já tem Cronos. O Fiat da Mãe já tem Cronos. Nós metemos em marcha, é nóis que faz acontecer. Mano. É um guaninho, né velho. Mano. Mano. Mata ele. Puxa. Acho que tem um Ward aqui também. Puxa. Ah não, já puxou. Tá. Completed. Completed, cara. Completed. Nossa, sai tempo sem mana, velho. Alguém te mata aí. Ah, tá roto pelo menos. Puxa. Não sei. Isso é ruim. É. E aí. É. 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 Help? O cara puxa o buff? Não, velho. Não, 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 não. Você é louco. Tem noção que ele mandou um help? Vem por aqui, vem. Não sai, filho. Tá. Então tá, né? Então tá, não dá chá do nada assim. Por que a gente mata aquele aí? Ele tá sem ult. De novo? Mano, ele tem ult de novo, cara. Que tenso, velho. Vem, vem lá, mano. Esse cara tem ult toda hora, cara. Como é que ele só morrendo aí pro Rebo, velho? Olha o Will morrendo lá pra isso, ó. Help? Você pede help até pro buff, cara. Você pede help até pra fazer o buff, velho. A gente vai esperar o que de tu, velho? Help, help. Help. O que é que é? Ah, shh. Começa a destacar, vai. Começar as stacks. Ah, véi. Não deu tempo de usar, mano. Que merda, né? Ai, cara. Ah, meu sou back, velho. Valeu pelo follow. Hasael, é? É, Hasael, alguma coisa assim. Help. Não! Não é o meu problema. Mata esse cara, véi. Fazer lutar, sei lá. Ah, véi. Mano, eu ia dar dois, não deu tempo. É a Lana aqui. Sim, é a Lana. Boa. Acertou, pelo menos. Boa. Esqueço. Esqueço, meu nick é todo torto. Sim. É. 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 O que é isso? Não cara Matou ele pelo menos Ai Mano Mentira que meu mouse bugou Mentira cara Mano meu mouse bugou Será que ele desligou Da F10 velho Mentira velho O meu mouse desligou mano Ah mentira cara Meu mouse desligou cara Meu Deus velho Eu não acredito nisso cara Mano e agora velho Ah mentira cara Não tá de sacanagem Ainda bem que não O uso wireless Não cara para Será que eu não percebi Que ele tava assim Eu vou ter que pegar o cabo Que mentira velho Eu recarreguei esses dias Não sei se você ia comer E ia acabar a bateria Na hora do penta Ah velho Mano pera aí que eu já volto Eu vou ter que pegar o cabo Velho mentira mano Isso nunca aconteceu Não sei se você ia comer Não sei se você ia comer É só se você ia comer Pô, isso não vai acontecer, tá? Tem que ligar sem lugar, cara. Foi isso mesmo, velho. Ele tinha desligado, mano. Não deu nada, velho. Nossa, que merda. O que, o que, mano? Vocês pausaram? Nem vi se pausaram, viu? Pausaram o jogo? Eu nem vi, mano. Mano, eu não percebi que ele tava piscando, velho. Valeu pelo follow, Logan. Tamo junto, mano. Vou jogar com o fio. É mal ruim, velho. Tá, pelo menos fez ele lutar, vai. Ele não vai matar ele. Nossa, olha lá. Tá, então vai. Que merda, velho. Que merda, velho. Pausaram. Só acabou muito rápido mesmo. Entendi, mano. Tá, mano. Mano, acabou. Isso nunca aconteceu, cara. Eu não percebi, velho. E dava com a luzinha piscando. Depois que você joga sem fio pra voltar, jogar com o mouse e com o fio é mó ruim, velho. Dasha? 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 Você não é o dachoso? Você não dasha? Você não é o dachoso? Nossa, tô beitado pra caramba agora. Nossa, tá. Nossa, dá o padrão pra matar ele, cara. Foi, foi o que eu pensei. Tenta defender, mas acho que não tem ninguém aqui. E tem um tof, né? Nossa, cara. Eu tô ganhando uma partida, cara. Que emoção, velho. Isso é notório, velho. Não, ninguém vai lá, não. Ataca aqui. Falou, me. Nossa. A gente pegou o... Eu nem vi, velho. Ah, não. Foram eles. Que merda, mano. Que merda. Pelo menos matou ele, vai. Ele roubou a merda do Pyro. Eu nunca fui. 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 Mas já tá tomando um daninho bom, tá? Tá vendo? Pô, tomei dano pra caramba. Tá, Aegis. Hum, quase. Dá pra levar, hein? Leva o Fenyx. Deu boa. Nossa, boa, Ruzinho. Ué, morreu. Matar ela? Nú. Boa. Jogou o Fenyx ali, tá? Jogou o Fenyx ali, tá? Jogou. Lizinho. 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 Vamos lá. Matar esse Rebo, velho. O cara tá level 18 ainda. Ataca o fogo, Diante. Assim, do nada? Grátis. Errei. Assim, grátis. 0,800? 0,800? Putz, quando ia dar 3, velho. O time tá jogando bem, velho. É porque eu tô ficando muito na, muito front, tá ligado? Tipo, só W, full W. Tá com medo. Não sei se vai dar tempo, não. De dar GG. É caldo. Amém! É assim como um parêutico! Isso é para você. É assim como um parêutico! Meu pai. Isso não é com o parêutico. Isso é para você. Você tenta me ajudar com a mão. Essa mão é bom. É, ele jogou no... No ribo. Pior que não tem nem como te salvar aí, brother. Se eu for, vou morrer. Não, se eu perder essa... Se a gente perder essa partida aqui... Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou atacar a Fenix. Meu Deus, tem um ribo aqui ainda, velho. Nossa Senhora, eu tô errando tudo, fi. Aqui é GG, mano. Mano, tinha um ribo ali, velho. Cara, eu ia levar a Fenix. Só que encontrei um ribo... Na jungle. What the fuck? Nada a ver sua mentalidade. Você que é bom. Você que é bom. Só esse cara é bom, velho. Esse cara... Se tu errar uma vez... Ele já começa a falar, velho. Outroiro! Não era nem Fire dos 30. Mano, se o ribo estivesse lá... Eu tinha levado a Fenix. Planeta! Ah lá, o bonzão, olha como ele vai, não, pô, deixa ele, não é bom? Deixa ele, pô, ele é bom, velho, olha como ele é bom, não, pô, aí o bonzão, deixa o bonzão, pô, não é ele que é bom? Mano, o cara caiu, meu Deus, eu caí, nossa, velho, mano, o jogo caiu, eu caí, o que foi, velho, ah, meu jogo bugou de novo, mano, eu vou ter que relogar, velho, olha isso, bugou, mano, bugou o jogo, velho, que tenso, cara, na moral, velho, na moral, cara, eu vou bloquear esse, esse, esse moleque, velho, esse cara é muito chato, mano, esse moleque é muito chato, cara, o cara fala demais, velho, pelo amor de Deus, eu esqueci de mutar ele, eu muto ele toda vez que ele, que ele entra em partida comigo, fez merda ali, acabou de fazer a merda e ainda continua falando, velho. Mano, esses caras não morrem, velho, mano, esses caras parece que não morrem, assim, mano, assim, meu Deus, queria matar o Agni, né, Nossa, eu morri, ô, mano, eu tava apertando a 3, a 3 não saiu, velho, que merda, mano, que merda, mano, mano, ali parece que os caras não morriam, velho, os caras devem morrer, velho, mano, esse merda pegou meu filho, velho, e aí 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 Mano ele é bem sai Mano eu blinquei na ult da Izanami velho E aí 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 Vamos lá, onde o Uller está? O Uller? Os caras não sabem atacar a Fenix, né? Ah, nossa, foi de base. Ah não, ainda defendeu. Não? Não? 3 Wards ali, né? Caraca, véi! Não, defende meio de! Errou, morreu, vai morrer, vai tomar um básico! Bizzagi! Foi bizzagi! Ataca! All my way! All my way! Tomei quatro bases com 1.500! 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 Tomei quatro bases com 1.5. Tomei quatro bases com 2.000! Tomei quatro bases com 1.500! Tomei quatro bases! Tá maluco, ganhamos uma partida Nossa senhora Isso é louco